Somente aqueles que estão com a visão aberta, que não tem medo de nada, que vão resistir nesses últimos dias Somente aqueles que creram o poder sobrenatural do Deus Altíssimo, daquele que fez os céus e a terra São os que vão conseguir passar por todas essas provas E eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Vocês já falaram, eu estava ali dentro, nós vamos começar a campanha de jejum agora, já falou para eles Nós vamos começar um jejum na igreja Porque nós queremos mais, nós queremos mais E outra vez vocês verão a diferença daquele que serve e do que não serve ao Senhor Daquele que blasfema e do que não blasfema O Senhor é com você, por onde você andar Eu passo a ouvir um amém forte Mais uma vez, amém, diga amém, Jesus Amém 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 Uma nova unção desce, um novo pão desce sobre aqueles que clamam. Por que você tem medo dos dias? Por que você tem medo das esquinas? Por que você está com medo de andar nas ruas? Por que você tem medo do dia de amanhã? Filho, eu estou chamando-vos para comer uma comida que vocês não conheciam. Eu estou chamando-vos para beber uma água que vocês não sabiam que existiam. Eu não mandei o profeta revelar. Ainda tem coisas ocultas e maiores que vocês não sabem para descer do céu sobre vossas vidas. Eu tenho um propósito para ser lançado sobre a América. Muitos dizem, ah, eu vou para lá, porque lá, guarde uma coisa que eu estou falando para vós. Muito em breve. Assim como o meu povo, o judeu, Reneca, que também é meu povo, estão voltando para Jerusalém. Remain, conto em mim. Assim vai ser as nações. Muito em breve. Cada um vai querer voltar para a sua nação. Escute o que eu estou falando. Porque eu estou plantando uma raiz no Brasil. Muito poderosa. Muito além do que se possa imaginar. Eu te dei a espada, mulher. Vem aqui, mulher. Vem aqui, mulher. Não encontre o ter de ver de corne. Vem aqui, mulher. Vem aqui, mulher. Tem corações, mulher. Vem aqui, mulher. Que ainda estão presos e ligados a homens e mulheres. Dão ouvidos a vozes de country. Que não sabem do que estão falando. Ainda tem corações. Eu não tenho aqui dentro. Eu não tenho aqui dentro. Que tem ti, 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 ti. Eu vou cortar isso dentro da minha casa. Eu vou cortar isso. O meu povo não pode subir aos céus assim. Remain, você não está esperando grandes bênçãos? Aí muitos dizem, por que eu não alcanço coisas grandes? Porque você dá ouvido ao tolo? Porque você dá ouvido. Relecante, relecante, relecante. Lembre-se. As vozes mentirosas. Relecante. Ai, por que eu ensino tanto na minha palavra? Põe a espada e deixe nos altos assim com a tua mão. Relecante. Não, tomando posse do ermo dela. Relecante. Abra essa. Amorim. Relecante, 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 Ainda é destruído porque lhe falta conhecimento. Ei, você que está me ouvindo. Relecante, relecante. Relecante. Para você dar ouvido a alguém. Veja o testemunho dele. Veja a vida dele. Veja a vida dela. O que você conquistou? Espera um pouquinho. O senhor agora está machucado. Não, não, não. Eu estou dizendo que não estou falando dos simples. Não estou falando de você que é simples. Eu estou falando daquele que é soberbo, arrogante e contamina os meus filhos. É desse que eu estou falando. Não estou falando de você que é simples porque você é meu. A igreja está dormindo. Mande-lhes acordar. Read the country. Você é meu. Read the country. Come to David. Read the country. Come to the coast. Ah, América. Ah, alguns lugares da Europa. Read the country. Come to David. Read the country. As minhas mãos começam a pesar. As minhas mãos começam a pesar. Read the country. Come to the coast. Read the country. Ah, Brasil. The grand balanço. And you can make a nation. Não. O terror está começando. Ai, que susto, Senhor. You can make a nation. Você ainda não. Não. Don't come to. Brincam com o meu nome. Tentam me arrastar no chão. Igual o dia da minha cruz. Don't come to the country. Da minha crucificação. Tentam me chutar. Really can't. Don't come to me. Atos obscenos. São feitos. And you can make a nation. E agora? Don't come to the country. Don't come to the country. Ainda não. Ah, vírus de corona. You can make a nation. Burnt and baby. Really can't. Agora vos entende. Por que as pragas vêm na terra? Por causa do pecado do homem. Por causa da mentira do homem. Really can't. Você pensa que eu não sei o que você faz no escuro? Você pensa que eu não sei o que você faz entre quatro paredes? Você pode esconder de muitos. Mas de mim ninguém esconde nada. Aí dizem. Ah, por que cabem? Eu falo. Eu falo. Eu falo. To turn the country. Por que cabem? Você não vem até mim? Você pensa que eu não estou vendo o que você está fazendo nas madrugadas? Really can't. Você pensa que eu não estou vendo a traição? Você pensa que eu não estou vendo a mentira? Você pensa que eu não estou vendo a tua inveja? Não. To turn the country. To turn the country. Você pensa que eu não estou vendo a podridão que tem saído da tua boca? Oh, to turn the country. Entende? Ah, agora eu vou entender. O que contamina o homem. Não é o que mais é o que sai. Oh, to turn the country. Agora entendeu que o espiritual é além do que você possa imaginar? Rine can't. Da tua boca tem saído muito vômito, muito verme. Rine can't. Por isso. Gog e magog. Nem chorne. Por isso. Sodoma e Gomorra. Rine can't. Chorne. Por isso. Terra seca. Rine. Por destruir vidas. É desse que eu estou falando. Por atrapalhar a minha obra. Grande é a minha ira. Rine can't. O senhor é bondoso. Rine. Vamos ver no dia do juízo. Quando eu chegar para muitos e falar. Apartá-vos de mim. Eu não te conheço. Nem chorne can't. Muitos levam a minha bondade hoje. Rine. Para se fugir. Se escapar. Nem chorne. Bem. Mas naquele dia. Nem chorne. Não vai ter como escapar. Por isso. Tente escapar agora. Tente lutar com a tua fé agora. Porque naquele dia. Você não vai conseguir fugir. Rine. Agora é o momento. Eu vos amo igreja. Por isso que eu corrijo-vos. E os que estão. Não deem ouvidos a banalices. Não deem ouvidos a miséria. Não deem ouvidos a destruição. Não deem ouvidos.